Galera, eu precisei trazer pra você esse vídeo da audiência de custódia do Washington, Jorge Washington, o terrorista apoiador de Bolsonaro, porque estão tentando emplacar uma narrativa, por incrível que pareça, de que ele é petista. E recortaram um trechinho da audiência onde ele resmunga lá com a juíza, falando que não estava protestando contra o Lula e que não queria que colocasse o nome de Bolsonaro nos autos, como se isso fosse prova de que ele não é bolsonarista, veja. O cara é caque, gastou 160 mil reais de arma do bolso dele, transportou essas armas do Pará pra base militar, na caminhonete dele pra protestar, para fazer a intervenção militar. Ele fala na própria audiência de custódia que estão tentando usar como prova, na frente da juíza, ele confessa, ele admite. Na verdade, pra ser justo, o Ministério Público fala que ele foi preso nesses termos e ele balança a cabeça com a anuência. A advogada tá junto, ninguém reclama, tá tudo certo. Tá no depoimento da prisão dele. A única coisa que ele queria era que não colocasse o nome de Bolsonaro, porque ele é defensor do Bolsonaro. Isso todos eles fazem. Mas é fato inequívoco e inegável, que nem ele mesmo tá negando, de que ele é caque, tava com as armas e queria explodir, queria causar o terror pra que houvesse intervenção militar. E isso faz dele de petista de que forma? É muita nojeira, o esgoto as feras do bolsonarismo. Então eu vou colocar pra você só os primeiros oito minutos, na íntegra, sem nenhum corte, pra que você veja a juíza conversando com ele, ele pedindo o real, mas falando, ah, eu queria que tirasse o nome do Bolsonaro, e não queria que colocasse não, que era contra a Lula. Não é só isso que ele fala, o resto, o resto é a bagaceira. Veja com seus próprios olhos. E outra coisa, se inscreve, é claro, se inscreve que dá trabalho fazer isso, é importante. Esse vídeo tem que rodar, rodar muito, bota nas redes sociais, comenta, faça girar, pra que acabe essa narrativa ridícula, quer dizer, bolsonarista nunca para. Mas pelo menos aqueles de bom senso vão chegar à informação de que tá aqui, ó. O cara é bolsonarista, não tinha nem dúvida, tá? Segue aí a audiência de custódia. Primeiramente, eu vou fazer algumas perguntas acerca da sua qualificação, as quais o senhor é obrigado a responder. E, em um segundo momento, a respeito de sua prisão. Por isso, há uma manifestação do Ministério Público. E a defesa se manifesta, e como eu já falei, o senhor vai ser decidido se o senhor vai, inicialmente, responder esse processo preso ou em liberdade, sem prejuízo das demais providências que vão continuar no juízo natural, tá bem? Ok. O nome do senhor completo. Jorge, Washington, de Oliveira Souza. Qual a data de nascimento? 25 de março de 1968. Teu endereço. Doutora, eu... Excelência, eu coloco o meu endereço, sempre o meu endereço de comercial. Não porque... É porque eu não sei mesmo. Essa é a segunda casa que eu tô morando em Xinguara. e eu fico rodando... Eu fico baseado em Xinguara. Eu fico Xinguara, Tucumã e São Fertes. São todas próximas. Então, eu não tô... Eu tenho o CEP, que é o 68555-330. Aí eu coloco... Tanto que lá, quando eu coloco no meu endereço, eu coloco posto... É, eu coloco o número... Rodovia PA 150, número 702, entre aspas, posto de cavalo de aço. Tá, então é porque eu preciso de um endereço onde o senhor pode ser encontrado, já que o processo vai ter continuidade. Nesse endereço que o senhor passou agora, o senhor pode ser encontrado? Posso, posso. Posso ser encontrado. O nome dos seus pais? Antônio Fernandes de Souza. Maria de Oliveira Souza. É, o senhor estudou até qual série? Até quando? Terceiro grau completo. Tá, o senhor é formado em quê? Não, não sou formado, não, senhor. Cheguei a me informar, não. Tá bem, e o senhor trabalha com o quê? Eu sou gerente de postos de gasolina. Quatro postos, no momento. E cuido de mais alguns só quando eles mandam eu ir fazer levantamentos. Tá, e o senhor recebe mais ou menos quanto por mês com esse trabalho? São postos de interior, doutora. Então, excelência, são postos de interior. Vai de quatro, vai de cinco, depende do trabalho que eu fico rodando nas estradas. E o senhor é casado? Sou casado, senhora. Tem filhos? Tenho dois filhos, um de 23 anos e um de 33 anos, que é especial. Tá bem. E o senhor, quando era menor, chegou a ser apreendido alguma vez? Nunca fui dentro de uma delegacia, senhora. Nunca. Tá bem. E maior, o senhor chegou a ser processado alguma vez? Nunca, tá bem. Nunca, nunca. Já fez, faz ou já fez uso de alguma droga? Não. Tá bem, não. Tá bem. Aí agora nós vamos falar agora a respeito de sua prisão, que é a segunda parte da audiência. Com relação à prisão, o senhor tem o direito condicional de ficar calado. O senhor não é obrigado a responder, tá bem? Ok. A prisão do senhor foi efetuada por policiais civis ou militares? Civis. Houve algum abuso dos policiais no momento da prisão ou no trajeto até a delegacia? Não. E na delegacia? Na delegacia, a única coisa que eu relatei ao delegado e que ele colocou no alto, sempre colocou duas vezes que eu estava contra o nome Lula. Eleições de Lula. Eleições de Lula. Eu pedi para ele retirar, ele se chateou comigo. Nós estamos num hábito, não é eleições de Lula, foram eleições que aconteceu no Brasil. Tá, mas aí depois que... Só um minuto. Depois que ele pediu para... O senhor pediu para tirar e ele não tirou. Aí houve alguma coisa? Como foi? Ele chegou a falar um pouco alto lá dentro. Tinha um delegado federal lá junto. Chegou a falar um pouco alto. não sei porquê, que ele estava falando até legal comigo. E ele colocou também o nome do presidente Bolsonaro, que eu também pedi para ele retirar, mas acredito que ele não retirou. Tá bem. Muito obrigada. Doutor, alguma pergunta, doutor Arnaldo? Sem perguntas, excelência. Doutora? Sem perguntas, excelência. Doutor, como o senhor se manifesta? Excelência, diante do relatado pelo Jorge aqui em audiência de custódia, o Ministério Público entende que a prisão em flagrante ocorreu de forma regular observando os ditames legais. Por essa razão, requer a homologação do presente ato. Com relação à manutenção de sua segregação, o preso aqui em audiência, ele foi flagrado com uma grande quantidade de arma de fogo, com artefato explosivo e após supostas práticas de atos de terrorismo. Dessa forma, conforme ele próprio admitiu em delegacia, ele foi preso com mais de mil munições, com cinco bananas de dinamite, e teria gasto mais de 160 mil reais em armas de fogo. Isso tudo, relatando a gravidade dos fatos, se observa, diante do relatado por ele, que ele teria trazido essas armas de fogo, essas munições, do Pará, de caminhonete, até o Distrito Federal, com a pretensão de provocar a intervenção das Forças Armadas, e cogitando, inclusive, a explosão de bombas no aeroporto, que é um local de trânsito de milhares de pessoas, e também cogitou explodir bombas em subestação de energia, especificamente localizada em Taguatinga, demonstrando de forma inequívoca a necessidade e sua segregação. E, além disso, cabe destacar também que, conforme o próprio Jorge informou em delegacia, ele estava há mais de um mês em frente ao quartel-general do Distrito Federal, e lá ele teria se inserido numa engenharia criminosa, em que ele teria encomendado e recebido, inclusive, artefatos para confecção de bombas. Diante disso, se mostra que uma trivialidade muito grande com que o preso lida com questões tão graves, radicais e lesivas, e isso demonstra que, de forma inequívoca, que a sociedade, não cabe à sociedade suportar o ônus de sua liberdade. Diante disso, o Ministério Público requer a intervenção do Judiciário para resguardar a ordem pública e impedir a continuidade no cometimento de crimes e pugna pela decretação de sua prisão preventiva. Muito obrigada, doutor. Doutora? Meritíssima juiz, em relação ao autuado de hoje, a defesa vai se manifestar nos seguintes termos. Em leitura, excelência do APF, observa-se que existem escritos obscuros de como realmente os fatos aconteceram. Em relação aos fatos, em relação a tudo que foi aprendido, não se encontra mais na porta, ele nem em nenhum local que não possa ser encontrado. todos os fatos foram apreendidos, conforme consta ali no APF. Então, nesse sentido, existem que o custodiado, excelente, não oferece nenhum tipo de... O custodiado, nesse instante, não oferece nenhum tipo de resistência, inclusive, quando da sua prisão, não houve, em nenhum momento, resistência por parte dele em relação à... da autoridade policial, que deixou a sua prisão. O custodiado, no federal, não é casil, nem possui ninguém que possa, por ele, ativar a receita.